Carolina Barros, vamos explicar tudo o que aconteceu, os vídeos que estão movimentando as nossas redes sociais e que nós recebemos de diversos amigos do Balão Geral, mostrando a movimentação e a preocupação por parte desses estudantes que precisaram evacuar, sair imediatamente dessa escola depois desse incêndio. Os detalhes, Carol. Isso, Rafa, foi até uma medida de segurança adotada pela própria direção da escola. Retirar todos os alunos, todos os funcionários, para que fosse deixado tudo em segurança. Os vídeos que nós recebemos mostram um momento de confusão, onde todos ainda estavam preocupados sem entender de fato a dimensão daquilo tudo. O fato é que havia muita fumaça saindo do teto, mas nós recebemos inclusive uma nota explicando tudo, que era um curto circuito que deu em uma placa fotovoltaica e aí começou a sair bastante fumaça, incêndio e essa situação acabou tendo que ser controlada tanto pelos próprios funcionários, quanto também foi acionado o corpo de bombeiros, polícia militar para garantir a segurança de todos aqui, já que são aproximadamente 1.200 alunos estudando aqui nesse colégio e era necessário garantir uma saída segura. Então a polícia fez o bloqueio da rua Chavante, que fica paralela a Rondon Pacheco, na parte de trás do colégio, para que todos os alunos pudessem ir saindo com segurança. Inclusive eu vou chamar aqui agora a diretora do colégio, a Tatiane, ela que vai explicar melhor para a gente como foi toda essa atuação, até porque a gente assistindo esses vídeos que nos foram enviados causa um pouco de pânico nas pessoas, né? Mas Tatiane, seja bem-vinda, muito boa tarde para você. Como é que foi essa situação e o que vocês fizeram, né? A primeira atitude para garantir a segurança. Boa tarde. Então como instituição de ensino nós temos um preparo com a nossa brigadista de incêndio, colaboradores e professores da escola. A primeira ação, por maior segurança, eram princípios de incêndio no telhado, né? Numa placa fotovoltaica, mas a nossa ação imediata foi evacuar, tirar todos os alunos com segurança da unidade, por questão de fumaça também e todo o risco mesmo de segurança. Trouxemos os alunos, interditamos a rua Chavantes, trouxemos para a quadra, que é do lado oposto da rua e do estacionamento e a nossa equipe brigadista, os professores colaboradores foram atuando rapidamente enquanto o corpo de bombeiros chegava, que também muito rápido deu para a gente a notícia de um controle imediato e essa tranquilidade. É o quarto piso que não tem sala de aula, não tem fluxo de pessoas e foi num ponto bem específico de uma placa. Então, isso foi controlado, mas a escola já está liberada, mas por cautela e a equipe técnica que vem avaliar também essa placa, para a gente voltar com segurança amanhã às aulas, as aulas do período vespertino foram suspensas, para que a unidade saia todo um resquício de fumaça, para que esteja tudo tranquilo e limpo para amanhã, para as aulas voltarem com segurança. Também as provas de amanhã dos alunos foram remarcadas, uma vez que eles deixaram, a gente orientou deixar as mochilas e sair tranquilamente, sem carregar os materiais deles. Então, foi tudo num estratégico de simulação mesmo que a nossa equipe brigadista e todo o corpo da escola é preparado. Considerando o número de alunos, o número de funcionários, que é bastante grande, a gente fala da importância de se ter esse curso de brigadinho. Com certeza. E aí, as saídas, né, na Chavantes aqui, nós temos duas saídas, na Ronda Pacheco também. Então, assim, esse estratégico, né, um piso, o TR e o primeiro piso saíram por uma unidade, os outros pela outra portaria. Então, ter todos esses cuidados e, em primeiro lugar, sempre os nossos estudantes, os alunos, né, nossa equipe toda em segurança. Foi possível já identificar o que causou esse curto-circuito? Sim, é assim, a equipe técnica está trabalhando agora, mas eu já recebi os vídeos de uma placa, de uma placa isolada, de uma das placas. Foi mesmo, mas vamos fazer a investigação cuidadosa, mas é uma placa específica, nem é o quarto piso todo, foi nesse ponto, foi num ponto específico do quarto piso, do telhado do quarto piso. O mais importante é que ninguém ficou ferido e nem mesmo inalação de fumar. Viemos acalmar a comunidade educativa, que está todo mundo em segurança, todo mundo foi para casa, estávamos caminhando para o final da manhã já. E aí, as aulas do vespertino a gente suspende, amanhã a gente retorna com toda tranquilidade, né? A princípio, um susto, mas, felizmente... Felizmente, equipe, né? A equipe da escola, o corpo docente e os colaboradores muito atentos, os perspicazes, todo mundo trabalhando em harmonia, o CETRAN ajudando, a polícia militar, o corpo de bombeiros, todo mundo trabalhando com muito cuidado e harmonia juntos. A gente agradece, Tatiana, então, pela entrevista, diretora aqui do colégio, e toda essa atitude sendo tomada para que houvesse a segurança desses alunos e também a brigada de incêndio, né? Os profissionais aqui preparados para fazer um primeiro combate, tudo isso foi muito importante, até porque, conforme a gente consegue ver nos vídeos, uma intensa fumaça que saiu, felizmente ficou confinada lá no teto mesmo, não houve prejuízos nem para a estrutura do imóvel, que não precisou ser interditado, nem nada disso, mas apenas por medida de segurança e para garantir que os alunos retornem amanhã mais tranquilos, todos liberados. Uma média de 1.200 alunos, né? 1.000, no torno da manhã 1.000, agora 200 no torno da tarde. Perfeito, nós agradecemos, então, entregamos aí com essas imagens que chamaram bastante atenção, Rafa, mas que agora tudo controlado, felizmente. Perfeito, obrigada, diretora, obrigado, Carol, trazendo as informações, é o jornalista da TV Paranaíba acompanhando de perto, parabéns, né, ao trabalho não só da instituição, mas de todos que estiveram envolvidos nessa ação, a polícia militar que rapidamente foi chamada, a equipe da Secretaria de Trânsito que também precisou controlar o trânsito na região, os bombeiros que, claro, são os primeiros a serem chamados para explicar, para verificar o que está acontecendo e apagar, evidentemente, o fogo, né, se existir o fogo. Então, um trabalho intenso que foi feito em conjunto. E lembre-se, lembre-se, para todas as instituições de ensino, essa situação tem que servir de alerta, de atenção, para que as pessoas entendam a importância desse curso de Brigada de Incêndio e dessa equipe de Brigada de Incêndio. A partir do momento que tem uma ocorrência, todos precisam estar preparados para uma evacuação, algo que aconteceu com total cuidado, total segurança e ninguém, deixando muito claro, ninguém ficou ferido, nenhum arranhão, ninguém ficou ferido. A evacuação aconteceu de forma extremamente coordenada e sem nenhum tipo de prejuízo. A população, a sociedade escolar, a estrutura do prédio, excelente aí trabalho em conjunto e que sirva de alerta para outras instituições de ensino, que todos precisam estar preparados. Algo como esse pode acontecer, pode acontecer. Evidentemente que é um susto, né, pai, mãe, você que está acompanhando o Balão Geral, você que foi lá buscar o seu filho, chegou agora na hora do almoço para receber o seu filho, para almoçar, para verificar tudo o que aconteceu. Um susto muito grande para todos, mas o importante é que todo mundo agiu rapidamente, com profissionalismo, respeitando alguns cuidados, algumas regras, para que a população, a sociedade escolar saísse com maior tranquilidade, sem nenhum tipo de ferimento.